Por onde quer que eu vá Te aguardo sempre com beijos de hortelã Te levo todo dia, café da manhã Um abraço apertado, sou seu namorado Amigo, amante, apaixonado O sentimento vale mais que mil palavras Um beijo carinhoso antes de sair de casa Oh my love, eu te amo Escrevi essa canção só pra poder falar Que amor maior que esse no mundo não há Vou te amar e te amar pra sempre Se chego em casa do trabalho e não te vejo Fico desesperado e te ligo correndo Onde você está? Se está pra chegar Pra preparar nosso jantar O sentimento vale mais que mil palavras Um beijo carinhoso antes de sair de casa Oh my love, eu te amo Escrevi essa canção só pra poder falar Que amor maior que esse no mundo não há Vou te amar e te amar Um sentimento vale mais que mil palavras Um beijo carinhoso antes de sair de casa Oh my love, eu te amo Escrevi essa canção só pra poder falar Que amor maior que amor maior que esse no mundo não há Vou te amar e te amar pra sempre Vou te amar e te amar pra sempre Vou te amar e te amar pra sempre Um beijo carinhoso antes de sair de casa Um beijo carinhoso antes de sair de casa